Salve pessoal, beleza? Esse recado é pra você Que assiste todos os vídeos aqui e não é inscrito no canal Aviso Meus amiguinhos da internet Não tentem repetir o que vocês vão ver aqui, tá? Se vocês viram um carro pulando De uma ribanceira Não pulem também, ok? Prometem que vocês não vão fazer as mesmas coisas? Prometem? Prometem? Vocês prometem? Já fiz? Bora Rodovia TR445 Que passa por fora aqui de... Que fofinho, mano O negocinho que ele bota aqui no cantinho, olha aqui O cara bota tipo um... Uma fotinho dele Marcelo não sei o que YouTube Que fofo E... Bem sossegado aqui Estradinha bem de boa Rodovia boa Falou que é sossegado, ele vai cair Mureta no meio aqui, ó Duplicaçãozinha Foi duplicado há uns 5 anos Até então não era Às 5 da manhã Às 5 O céu tá assim Às 5 O que é isso? Ó, 5 horas da manhã não é pra estar de noite? O que é isso, chat? 5 horas da manhã não é noite? Trafega em Londrina Enquanto elogia a tranquilidade E a organização desta rodovia É, faço esse caminho aqui Dia sim, dia não Pra ir trabalhar Então a gente já tá mais que acostumado Que conhece até os buracos que tem aqui Onde tem Depende da época do ano Caralho, chat, vocês são inteligentes, né? Hein? Vocês são cheios dos E não sei o que E época do ano E localização geográfica do Polo Sul e Polo Norte E não sei o que E o lobo guará Com a Pantera Negra Um bichinho morto diferente Aqui na pista a gente já sabe também Aqui é sempre tranquilo, tranquilo E vamos aí Bem cegado Meu Deus do céu Um OVNI Caralho, isso é muito GTA, hein? Não acredito, olha isso Nossa senhora, mano O cara tá no GTA, chat Que perigo Meu Deus do céu E o cara tava elogiando, né? Essa vila, essa vila aqui É super organizada É, super tranquila E o cara na contramão Tá louco, mano Bom pra caralho Coisa boa, viu? O Autoca realiza uma entrega Via aplicativo Rapaz, tá certo isso O galera do Ceará Semana que vem, tô aí, tá? É entrega, boyzinho Boa noite A senhora fala o código pra mim O código Ai, moço Eu tô passando mal Eu não tô conseguindo nem o que quer Ih, a mulher vai desmaiar, rapaziada Vocês querem apostar o que? Que a mulher vai cair na frente do cara Deixa eu tentar ligar pra ela aqui Ela caiu de cabeça nessa história Puta que pariu Você acabou sem nada, rapaziada Virou bagunça Acabou sem nada Ainda bem que tinha o portão, né? Ainda bem que ela se segurou Então Desculpa, gente Foi mal aí, mano Moça 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 Moça, você tá bem? Senhora Volta aqui, senhora Caralho, mano Agora, o que eu vou fazer? Tem algum adulto aí, carinha? Não Não tem Puta que pariu Tadinho da criança, mano Tem algum adulto aí? Não Ninguém não se assaltava você aqui Vou tentar ligar pra ela aqui rapidinho A senhora é o que dela? Não sei Eu sou A senhora mesmo? Sou Droga, agora eu vou ligar pra ambulância Não Já tô melhorando Tá A gente tem que elogiar aqui a resiliência da véia, né? Já tô melhorando Ela acabou de cair de cara no chão Igual uma jaca Sabe aquela jaca que despenca da... Que cai no chão? Bum Ela Foi literalmente ela aqui Assim, não foi... Não foi brincadeira, né? Essa caída aqui E ela lançar um jatô melhorando é... É sacanagem, né? Vocês estão no AD? Eu vou esperar vocês saírem pra... Pra continuar aqui, mano Vou segurar, vou segurar Vou segurar vocês Relaxa Vem comigo Um mar de mel Preciso pegar um cafezinho mais, mano Volta um pouco Já voltei Vocês já desmaiaram, chat? Verdade Boa pergunta, mano Sabia que eu nunca desmaiei, mano? Sabia que eu nunca desmaiei? Ó, foi Droga, agora eu vou ligar pra ambulância Tem um... Não Já tô melhorando Já tô melhorando Tem certeza, moça? Tem Tadinha Não, a senhora segurou no portão É, só que não deu muito certo, né? Segurar no portão, assim Se o portão... É, não... O portão meio que não segurou muito ela Só... Quer que eu ligue pra ambulância? Ele tá aqui, ó Tem Tem certeza que a senhora quer ajuda pra levantar? Ah, não Ah, ela vai precisar de uma ajuda Machuquei todinha Machucou? Eu acho que eu não machuquei Segura aí Tadinha Eu tô zoando, mas eu tô com pena Não, não precisa, tá Tô melhorando Tem certeza? Tem Moça, você quase me mata do coração, moça Não Não se apavore Não se apavore O cara... Tipo assim Eu tô zoando, mas se eu estivesse no lugar do cara Eu também ia ficar com medo, tá? O pessoal passa a moça na sua frente, tá ligado? Tá só a criança ali, não tem mais ninguém Só tu Você nem conhece a mulher, você veio fazer uma entrega Melhorando Cadê meu filho? Ele tá lá dentro, ele tá lá dentro Não se preocupe, não Ele entrou Perigo Eu queria chamar alguém pra me ajudar a levantar você e levar pro sofá Deixa eu ver se... Melhorando Calma Ela tá muito tranquila, né? Não se preocupe, não, moça Que eu só vou sair daqui quando você estiver bem Não se preocupe O cara ainda foi fofo, ainda É, ele permanece ao lado da cliente conversando e mantendo ela acordada É... Até que alguns vizinhos aparecem pra ajudar Nossa O cara foi parceiro aqui Merece um aumento aí o iFood, ó Hashtag iFood e dá um aumento pro cara Obrigado, desculpa Brabo O cara foi brabo aqui Aí começa a chegar os curiosos, né? Aí acabou Daqui a pouco a rua tá cheia de gente E bababá E o que que aconteceu? Mesmo assustado, ele se lembra de entregar a refeição Mano, que cara foda, chat Oh Salva de palmas pro nosso amigo aqui, hein? Furiou um Darlene Gambits Mandou dois reais Gama Você viu a polêmica envolvendo a Alina do 90 de Gias? Gente, vocês não estão ouvindo o... A salva de palmas aqui, ó Não estão ouvindo, né? Vocês não estão ouvindo, né? Ah, mas aí é sacanagem, né? Ô Ô OBS Por que que o meu chat não tá ouvindo? Hein, ô OBS? Você pode me explicar? Por que que o meu chat não está ouvindo? Esta palhaçada E se eu colocar assim, ó Peraí Pá, pá, pá Se eu colocar assim Vem comigo, chat Vem comigo Vem comigo Mano, eu não ouvi o que a pessoa perguntou ali, chat O que ela tinha falado, mano? Deixa eu abrir aqui Alguém lembra o que a pessoa tinha perguntado, chat? Você viu a polêmica envolvendo a Alina? Então, a gente não acabou a história da Alina ainda O... For You Gambit Quando a gente acabar, eu vou dar uma olhada, tá ligado? Valeu, cara Eu não falei a Crabá Não, não, a Cabrá Eu não falei a Cabrá Caraca, rapaziada Mano, eu tô até um pouco assustado, rapaziada Vocês viram aí o que aconteceu, mano? A cliente desmaiou, viado A pressão dela baixou muito, mano Deus proteja a alma dela, assim Deu uma melhora na vida Que fofo Mano, que cara fofo Dela Pra ela ficar bem de saúde Não falei, chat, para Esse negócio de pressão é grave, mano Sobre o vídeo a seguir Os motocas estavam em uma rodovia em Rios dos Cedros, SC Quando trapaçam um indivíduo em uma caminhonete Que trafegava muito abaixo do limite de velocidade Aparentando em embriaguez Um dos motocas buzina E o outro pergunta Cê tá maluco? O indivíduo começa um ataque de fúria E o motoca resolve ligar a câmera Briguinha, hein? Briguinha, hein? Sorria pra câmera Sorria Filho da p*** Vai lá pra polícia 190 190 Tu tá louco? Tu tá doidão, filha da p*** Essa rapaziadinha de SC é nervosa Né? Cara Liga pra polícia, moça É daqui pra polícia, né? Por favor O que que eu faço? Não faz nada O cara gritou um ai dentro do carro É isso mesmo? Eu vou embora Eu vou embora O outro que já tava vindo na frente Tava filmando também Caralho De vários ângulos Rapaziada Tu vai pra polícia, seu animal Ele vai bater em alguém, tá? Tô sentindo que até o final desse vídeo Ele vai bater em alguém, mano É, vamos pegar esse cara Vamos pegar esse cara aí Ei Vamos pegar esse cara Vamos pegar a polícia Ô, Líder É? Pera aí Como é que esse cara não bateu o carro em alguma coisa? Ou em alguém, mano O que que foi? Só espera aí O que que foi? Eu só quero que avisar Por bem Tá bom Bateu Bateu Foi-se embora De acordo com o Motoka Ele registrou o BO Entregou as imagens pra polícia Posteriormente foi informado Que o indivíduo seria um empresário Conhecido na região E que o mesmo já teria um histórico De conduzir embriagado Será que foi preso, rapaziada? O empresário? Ou pagou a fiancinha? O que que vocês acham? Muito obrigado, mano Se fosse um fodido Era 30 anos preso Mais o... Mais o... Mais a multa Mais ponto na carteira É... Mais o... Não sei o que Corta as pernas Joga no calabouço E... Cala tua boca aí E faz uma publi Pra blaze E dá que confere se não tem polícia Não faça o que eu faço Eita puta Ixi, misera Liga o alertazinho Que porra de fumacesso Cê tá maluca Nossa Nossa Que isso Saiu um anjo dali, chat Que isso Saiu um anjo Certazinho, né? Cê tá maluca Nossa Cês viram Cê tá... Tá gravando No No Olha Ó a fumaceira Cara, o que que tava fazendo Essa fumaça? Cê tá maluco Eita Nóis Nossa Não tem nem condição Um cheirão de queimada Na frente tem um cara fumando maconha, né? De pneu Um trem assim Fala a verdade pra nóis Ih, é cheirão de lona, véi De lona? Que B.O. Boa sorte pra parceira aí De lona Isso aí Quando pega fogo Misericórdia Caralho Ele que tapou Que isso Fica por O que que foi isso, cara? Ele que tapou Fica por O que que foi isso aqui? Ah! Desgraçado Só não vou porque Vou atrás desse cara, mano Ih, vai dar merda Ih, chat Vai dar ruim Ih, vai dar ruim Bateu em mim, véi Bateu no cara Não toca fazer uma live Durante as entregas Quando um veículo Fura o semáforo Bate na sua moto Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, hein? Ih, 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 ih Oh, meu patrão Que isso, cara? Que tranquilidade é essa? Cadê a agressividade? Que isso? Cadê? Chega buzinando E não sei o que E filho da puta E os caralho Aí chega ali E lança o meu patrão Ô, meu patrão Bateu em mim lá, meu patrão Calma aí Dá uma segurada aí, meu patrão Dá uma segurada aí Ô, qual foi? Qual foi? E aí? Se eu tivesse me machucado lá Não precisava ter descido da moto, né? Já tá exagerando um pouco, né? Como assim Né? Se eu tivesse me machucado lá Qual foi? Ih, vai dar merda Bateu em mim, pai Bateu em mim Você bateu em mim, pai Pode olhar aí Ah, bateu Pegou na moto mesmo Pode crer Você ralou em mim, mano Entendeu? Você acha que eu Você acha que eu vim atrás de você à toa? Não, eu também não vim Não, eu não vim atrás de você à toa, não Entendeu? Caralho Beleza, eu também trabalho Com o aplicativo Mas você tem que tomar cuidado, pô Eu sei, eu tô entendo Você furou o sinal E você bateu Eu não sei onde Mas você bateu em mim Eu senti a pancada Eu senti a pancada Bidibugou Tá ligado? Eu escutei Susto do caralho Imagina se você... Não, se você me derruba da moto Você me... Pô, tem que tomar cuidado, pô Machucou o sinal Não, não machucou Mas eu... Não, eu sei, pô Entendeu? De boa, de boa Toma cuidado aí, mano Toma cuidado no volante, pai Você é louco? Você tá maluco? Pancada do caralho Só que não fez nada Não sei onde foi a pancada Eu também Eu acho que bateu aqui Eu acho que bateu aqui Eu acho Que bateu aqui, ó Retrovisou O meu retrovisor Ele entrou Pancada do caralho, mano Foi sincero, pelo menos, né? Fez nada Mas a pancada foi forte Agora imagina se você bate cheio em mim Entendeu, meu parceiro? Tá fazendo Uber? Tranquilo aí Tá trabalhando Eu também tô trabalhando Mas tem que tomar cuidado, pai Você furou o sinal Você foi multado Que aquele farol ali Eu sei Aquele farol ali é semafórico Eu vi lá Aquele Aquele Que? Semafórico? Essa palavra existe? Que isso aqui? Naquele semáforo havia um radar semafórico Que porra é essa, gente? Você foi multado, tá ligado? Eu vi lá Caramba, mano Você é louco Toma cuidado, pô Que que é isso? Oxi Mas é isso, mano É isso Correu atrás do cara Com tanto ódio Chegou Chegou aí E meteu E aí, meu patrão? Não, eu não me machuquei Não aconteceu nada Tá, irmãozinho Segue Agora, parceiro Toma cuidado, mano Entendeu? Toma cuidado Vai Toma cuidado, mano Cadê? Pô, você bate Você furou o farol Mano, você é louco, velho Eu furo vários farol na madrugada Mas é com É com cuidado, tá ligado? Eu sei Tá Tá Caralho, eu fiquei assustado Por quê, mano? Uma horra depois Mas é isso, mano Falou aí Toma cuidado aí, parceiro Obrigado Tchau, tchau Abraço 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 Pancada da porra, velho Claro, do momento Não pensou direito Não aconselho a ninguém A tirar satisfação do trânsito Mas foi o retrovisor dele Que pegou, mano Eu senti uma pan... Ele foi tranquilo ainda Não chegou a ser Uma briga Tipo Já brigou no trânsito? Não Até no dia que Que Eu meio que A única vez que eu meio que Na verdade eu não bati o carro Mas tipo Eu encostei É... Em outro carro Já contei isso aqui em live Tipo A gente não chegou a discutir Nem brigar Tipo Foi super de boa Pancada muito forte, mano Oxe Isso é louco, mano Deu uma raspadinha Pô, pouco Ele não bateu em mim, caralho Só tô pouco Pra ele me atropelar, mano Show de borra Vocês já deram uma raspadinha Na bunda de alguém, chat No trânsito? Botar ele Do carro, no caso Botar ele no balde? Botar ele no balde Tirar o nó aqui Por que isso? Por que tem um ursinho ali? Quando o cliente é engenhoso E tem preguiça de descer Nossa, eu tenho uma raiva disso Eu falei como se eu entregasse alguma coisa, né? E passasse por isso todo dia Mas tipo, tem vários vídeos assim, ó Dos caras no segundo andar Descendo com balde Você já viram esses vídeos? Sim Olha lá, olha lá Será que dá falta no balde? Vamos ver agora Nossa, é uma pizza, chat Assim, eu não queria desejar o mal de ninguém, não Porra, mas dá uma vontadezinha de deixar essa pizza cair, né? Não dá não? Tô errado, mano? Baixa o mano, tem como Nossa, por favor, assim, caia Só pra esse velho desistir desse negócio de balde e descer da próxima vez Olha a merda É, pelo jeito Por favor, caia Assim, nunca eu esteja desejando, entendeu? Mas podia cair, né? Por que ele não abre, pega a pizza Dobra ela Pega a outra, dobra ela E bota, tipo, dentro da... Do balde, fora da caixa Não é uma boa ideia? Travou? Oi? É, não vai não Gente, não vai dar certo É, não vai não Ah, pelo menos ele não fez isso, chat, tá bom Meio anti-higiênico, você acha? Eu acho que não Tudo é anticorpo, né, rapaziada? Tudo é anticorpo Tá, tá assim Tem que arrumar um balde maior, mano Olha, no tempo que ele ficou tentando botar essa porra Desse balde, dava pra ele ter descido, subido, comido Ter terminado de comer Feito a digestão Já tinha cagado no outro dia E já tava de boa Um barril Valeu, irmão Vai ter que tomar água no churrasco O cara derramou um cooler com cervejinha? Não Não O cara derramou um cooler com cervejinha Não vai voltar? Eu acho que o cara ia ali pelo menos ver, né, mano? Pior que cagou tudo ali Se for abrir, vai espumar pra caralho E já era Era e taipava Tá de boa Impossível você ter visto a marca da cerveja Impossível Não tem como você ter visto a marca da cerveja Eu me recuso A galera de Curitiba Semana que vem tô aí, hein Tem alguns NPCs que tão vindo meio bugados, rapaziada Nesse último patch que saiu, tá? Eles tão parando, assim, no meio da rodovia E ficando em pé, assim, sem motivo algum Mas na próxima atualização Deus já prometeu que vai ajeitar esse bug que tá vindo, tá? Vai rodar lisinho Nessa parte aqui de ciclovias, ok? De vias, né? Rodovia e tal Beleza? Já foi prometido aí que o nosso JC vai ajeitar esse esquema aí pra nós Mas isso aqui à noite ia dar um cagaço, hein? Não ia não? Nossa, graças a Deus ele parou, mano Achei que ele não ia parar Bom? O senhor não quer empurrar ele no cantinho lá? Aonde mais ou menos eu vou empurrar ele? A gente pode empurrar ele aqui, ó Deixar ele em cima da grama Um pneu em cima da grama O que é que o senhor acha? Acho que deu uma cima boa, né? Tadinho Nossa, que bom que esse cara já parou pra ajudar, mano Tadinho, velho É O senhor quer entrar lá? Vamos tentar empurrar lá Pode entrar lá Ô Você quer apostar que os caras vão parar de carro aqui Pra esperar eles fazerem essa manobra E ninguém vai descer pra ajudar o cara a empurrar? Vocês querem apostar o quê? Ó Passou direto, cagou Ó Ó Ó, o mano do palho ali parou, mas não desceu Lu, um berlin e sete, xbb, mandou um real Gambit Oi Manda feliz aniversário para minha amiga O nome dela é Cati É Cati? Cati Feliz aniversário Salva de palmas pra esses três É isso aqui que eu tô falando, mano É disso aqui que eu tô falando É disso aqui que eu tô falando Porra Boa Ó, empurrar sozinho um carro é difícil, tá? É difícil empurrar um carro sozinho Valeu rapaziada Parece muito que eles foram um NPC que brotaram do nada Os caras do nada entraram em cena Três caras aleatórios no meio da rua Valeu Esse palio parou Para não baterem na minha moto Será que foi por isso mesmo Ou ele só ficou olhando Porque não faz muito sentido né Parou para não baterem na minha moto Aí ele parou Não tipo assim A moto parou para não bater no golzinho do tio Aí o palio parou para não bater na moto do cara Aí o carro aqui de trás para para não bater Para não bater no palio O carro atrás desse aqui O branco para para não bater nesse aqui E assim Cria-se um Um círculo Completo em toda a ciclovia Até começar tudo de novo Olha que incrível O chat tem muita vontade de cagar Eu pararia muito Nossa caiu Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Chat? Chat? Eu estou aqui 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 Deu uma travadinha mas voltou Deu uma travadinha mas voltou Alô, alô Deu uma caidinha mas voltou rapaziada Estão me vendo? Estão me vendo? Valeu Será que vai rodar de boa? É... Amaciante O que eu falei agora? O que eu acabei de falar? Qual foi a palavra que eu acabei de falar? Hein? O que eu acabei de falar? Caranguejo A abóbora A abóbora Sulista Ih, não estão me ouvindo Sempre ajudem a empurrar Um carro que está morto Porque um dia O carro que vai morrer pode ser o de vocês E não vai ter ninguém para ajudar vocês Se as pessoas tiverem o mesmo pensamento que você O senhorzinho Mano, o senhorzinho mal conseguia andar Por que que de carro ninguém para? Tá vendo que o cara está sofrendo Liga o alerta ali atrás Não custa nada Liga o alerta ali A galera nos carros Ninguém para para ajudar Nossa, imagem boa Só que está a 20 fps É uma imagem boa, né? Da hora essa motinha aqui, ó Caiu, não? Vocês estão botando F, rapaziada Domingo, caralho, cara Deu até a hora, mano O motoco atrafega É com a sua BMW Na avenida Faria Lima Ok Flávio 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 O cara botou o capacete do cara e a gente tá simplesmente assistindo um vlog de bandido. A gente tá vendo um vlog de bandido. E vamo embora! E vamo embora! E é isso aí, agora tamo vendo um vlogzinho de bandidos. Fala rapaziadinha, acabamos de roubar essa moto. Se inscreve no canal. Vamos ficar embora, vamos ficar embora. Como é que vai embora? Como é que vai embora? Nossa, e se o cara postou o vídeo é porque ele conseguiu pegar de volta. Para caralho! Nosso cara foi muito tanso, mano. Que tem entregado a moto, chat. Os caras não estavam nem armados. Bom, aparentemente não estavam armados, né? Vai reto! Vai reto! É, vai, vai. Deve ter bloqueador a moto. Já já ela para. Tomara que ele se foda, mano. Nossa, eu tô esperando muito que ele se foda no final dessa história, rapaziada. Ó. Controle remoto via rádio fora de alcance. Não é possível ligar a ignição novamente. Se fodeiro. Se fodeiro. O que é que vai para cá? O que é que vai para cá? A moto não vai parar, não? Qual é a moto? Para aí, moto. Essa? Qual é a moto? Para aí. Sai do meio, sai do meio. Para onde? Ô moto, para aí, moto. Ô moto, faz tua parte também, né? Ô moto, tá falando que não dá para dar a ignição. Para aí, moto. Mano, olha o vlog que o cara conseguiu fazer, mano. Porque, tipo assim... Se ele pegou... Se ele postou, é porque ele conseguiu pegar de volta, tá ligado? Olha o conteúdo que o cara tirou nesse dia, mano. Estouramos, hein, fi. Tá, boa, parceiro. Você fica. Estouramos, hein, fi. Tá, porra, parceiro. Você é zica. Cara, como tem gente, filho da puta, né? Hein? Estouramos. Nossa, venceu na vida, hein? Roubou uma moto de um cara que deve ter... Deve estar até agora pagando a moto. Isso é foda. Tudo que foda, mano. É zica, zica. Enquanto os gênios do crime tentam achar um caminho correto, o dono da moto já acionou a polícia com a ajuda de um motorista que passava por ali, pois o seu celular, que está fixado no guidão da moto, também foi roubado. Nesse trecho de 1 minuto e 30 segundos, nada de muito relevante ocorreu. Ok. Acho que vai mostrar o desfecho ainda, espero. Então ele recuperou... Pô, Teuzinho, acho que se o vídeo está postado aqui é porque ele conseguiu recuperar, né? Se não, a gente não é nem ver o vídeo. Ou será que foi o canal do bandido que postou? É o canal do roubos de moto. É tipo um X-Racing, só que de roubo de moto. Aí o cara postou o vídeo do cara. Os caras são tão tantos que eles nem estão percebendo que a câmera está filmando, né? Tipo assim... Nossa, vão se foder, gente. Tomem no cu... Tomem no cu... Ficada. Vai, rético. Vai. Vai pra onde? Pra cá? Pra onde vai? Vai, rético. Nossa, o cara tem a inteligência de um... De um avestruz, né? Acho que um avestruz ainda é mais inteligente. Vai, rético. O foda ainda é... Acontecer desses idiotas bater, tá ligado? Ainda fudei com a moto do cara, mano. Esse que é o problema. Eu vou acabar com a moto do cara ainda. Com a polícia atrás, eles chegam a trafegar a mais de 160 quilômetros. Nossa! Nossa! Ah, bateu o... Bateu o... Bateu o... Nossa! Rapaziada, que emocionante. Isso, que episódio é esse incrível de observações diárias? Que... O que que está ocorrendo aqui? O que que está acontecendo? Assim, pensando pelo lado de que essa moto provavelmente tem inseguro, eu tô torcendo pra que eles caiam, assim. Tem uma quedinha, assim, um tanto quanto feia. Tô torcendo. 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 Segura a parte Eu tô muito tenso achando que eles vão cair a qualquer momento Parece que a qualquer momento eles vão bater Eu tô tipo muito focado Eu tô muito focado O garupa agarradinho no parça dele, Broderagem Ah, chat, que fofos, eles tão abraçadinhos Eles tão tipo cantando You can't sigh in my dreams I see you and feel you In the times when those rires go on Em menos de nove minutos, eles estão no bairro de Americanópolis A exatos é doze quilômetros de distância do local do roubo Nossa, os caras não darem Doze quilômetros? Eu tô sentindo que eles vão bater Desce aí com a moto Desce com a moto, pai Desce com a moto Levanta a moto Continua o vlog O bandido, continua o vlog pra nós Não solta, não solta Continua o vlog, mano Faz teu conteúdo, porra Desce pra onde, desce pra onde, louco Desce pra onde Na moto, filha da puta Da moto, cara Figura, levanta a moto aí, cara Oi, meu pai Oi, meu chapa O cachorro A viatura A viatura fudeu Dá no pé aqui, caralho Toma no cu Eita porra Se segura aí, chat Se segura A porra Conseguiu ligar Para o seu celular Os motos atendeu e orientou Para a delegacia fazer o melhor Buscar a moto Então deu tudo certo Vocês estão bem aí? Tá todo mundo bem? Foi uma queda Um tanto quanto feia Vocês estão bem? Nossa Isso foi foda, tá? Tá maluco? O que foi isso? Nossa senhora Doeu? Também acho que ralei o joelho Oi, doguinho Oi Esse é o doguinho fugitivo Que tá aqui embaixo O vagabundo Se misturou No meio dos gatos Tá fingindo que não é com ele Mas esse doguinho aqui Tá devendo, hein? Tá bem na frente do Livepix Mas ele tá aqui Vagabundinho Boa, obrigado Inclusive, ó Ninguém mandou mensagem de voz Hoje pra mim, hein? Que é? Vocês não me amam mais? Seus otários Não ouviu a voz de ninguém Do chat hoje Paguei gravando Você parece burro Nunca vi uma pessoa burra Desse jeito, cara Ali ele não subiu Mas vem dali, ó Subiu Eu corri até aqui, ó Ele subiu lá Será que vão pegar os caras, mano? Pra informar aí Ele deve ter entrado Não, subiu não Não subiu, né? Antes do Corsa ali, ó Ele entrou, né? Eu vi ele antes do Corsa Eu não corri pra não deixar Ela só aqui também, mano Os caras vão escapar ainda Rapaz, tá certo isso? Espera o adzinho de vocês Os caras vão escapar ainda, chat Não acredito, mano Os caras ainda vão meter a fuga Filmou a cara dos dois? Nossa, verdade, mano Verdade, tá? A cara dos dois foi filmada E eu vou Que vou Pretende colocar o bote de voz de novo? Não, eu tava falando sobre isso No começo da live O bote de voz por resgate de pontos Não vai ter mais Até uma noite da edição desses vídeos Dois bandidos continuam foragidos Ah, não pegaram, mano O motoca cedeu as imagens Para o polícia civil Que segue investigando A moto ficou com danos Laterais Ficou com as laterais danificadas Os bandidos bateram no veículo Durante a fuga Ah, mano Ah, os caras escaparam, chat Não teve um final tão feliz assim Porra Então a crítica ia dar Ia dar merda pros caras, mano Aham 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 Era um cara com muleta andando de skate Aí X-Race Pra que frete Mano O cara tá levando um fogão na moto O bagulho de Brasil Não ser pra amadores É real mesmo, né, mano Bravo demais O bagulho é real mesmo Mano Impossível que isso aqui não vai tombar Mano Mano Como é que Mano Como não tão boa Das duas, uma Ou a polícia não viu Ou ela Tá com preguiça no dia Falou Ah, quer saber Só mais um, né Dentre tantos Deus tá no controle Deus vai guiar Viagem marcada Usuário mais Usuário mais normal do chat do gambito Aí, ó Qual o usuário mais normal de todos? Tá aí, ó Caralho Ô, louco Ô, louco Ô, louco Mano Imagina o que esse cara fez, mano Bom, eu chuto, né Mas eu prefiro ficar quieto Porque ninguém para Gaia Vocês acham que foi Gaia? Vocês acham que foi Gaia? Salve, pessoal Aí, abre o outro que a gente já viu Foi um bom vídeo Foi um bom vídeo, chat Foi um bom vídeo, mano Bom vídeo